A fronteira entre Brasil e Guiana Entre Bonfim, do lado de Rora e Lettem, do lado da Guiana Montanhas aqui na Guiana já começam a ter mais montanhas O rio tá curto A gente vai ver ribeirinhos Ribeirinhos da Guiana Hoje é dia 21 de abril de 2014 Filhado Nacional no Brasil Ele se tornou como peco A gente vai ver com o rio E tudo é um dos milés Então você vai ver com a descobertura Quebra 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 Deters são alguns milés Obrigado.